oi gente voltando aqui com o canal depois de um tempo parado vou ensinar a desenhar o meu personagem o tom adolescente aqui vamos começar com a proporção ele tem três cabeças de altura aqui eu já vou fazendo o formato do rosto as pernas os pés claro está acelerado o vídeo aqui porque eu já levo bem mais tempo para fazer né mas só para ter uma ideia aqui eu vou voltando já as primeiras formas aqui ainda a fase do esboço tá procura fazer bem bem leve essa parte aqui porque depois a gente vai apagar quando fizer a arte final tá aqui eu já estou adicionando os detalhes em cima do aquele primeiro esqueleto aqui já começa a parte da arte final é a primeira etapa onde a gente com uma linha simples vai contornando definindo aqui a parte do desenho que a gente vai querer que fique definitivo essa para essa etapa eu usei aqui a caneta a uma caneta nanquim 008 eu costumo usar 08 para para esse traço simples e depois a 05 e a 02 para consertar os traços já já vocês vão ver do o que eu quero dizer com consertar os traços vamos finalizando aqui os pezinhos o tênis seguindo essas linhas de construção você sempre vai manter seu personagem na proporção aqui eu estou ensinando a fazer o tom mas pode servir para qualquer personagem tá então aqui você agora vem a parte que eu falo de dar a forma de consertar os traços eu vou fazendo eles esse efeito que nós chamamos de efeito fino grosso você vai escolhendo algumas alguns pontos dos traços para deixar mais mais grosso mais fino então acaba ficando um efeito bem legal essa parte aqui já é a parte da cor da iluminação do cabelo antes eu dei o cabelo do tom então antigamente quando a gente ainda eu tinha quando era nova criação ele era castanho era marrom mas hoje em dia ele é preto com uma partezinha marrom em cima que foi aquela parte que eu deixei ali que ele seria a parte que a iluminação pega e mostra um pouco mais claro aqui a gente vai dando forma aos traços essa essa é a parte que geralmente mais demora então você tenha bastante paciência para fazer essa esse contorno é essa parte ela ela é demorada mas vale a pena que vocês veem que fica muito diferente o resultado é claro que alguns desenhos você percebe que o que o estilo é de um traço único não tem essa essa parte de de deixar o traço mais mais grosso em alguns pontos porém eu gosto desse tipo de arte final é a arte final que eu faço no tom sobre tom mas claro que você pode procurar aí a arte final que você que mais te agrada tem alguém alguns que deixou contorno externo bem grosso né estilo padrinhos mágicos alguns deixam tudo numa espessura só vai do seu gosto agora a gente vai preencher aqui eu pego uma caneta um pouco bem mais grossa para preencher as partes pretas do desenho que aqui vai ser mais só o cabelo só o cabelo porque se o tom não tem muita muito se fosse eu tivesse desenhando o frajolo ou patolino por exemplo você ia levar uma boa um bom tempo nessa etapa aqui é mais tranquilo agora a gente vai colocar a cor para pele eu uso o laranja e procuro não pressionar muito senão ele vai ficar um laranjão vai ficar um Garfield tem gente que usa o rosa eu prefiro usar o laranja mas aí vai de gosto da personalidade de cada um também aqui tá para roupa vou usar aqui o verde claro essa canetinha bem bacana viu qualquer papelaria você encontra e ela é daquelas canetinhas que tem dois lados eu uso mais grosso claro para pintar aqui mas ela do outro lado dela tem 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 o lado fininho para você fazer algum contorno que quiser a camiseta dele é laranja para gola é um laranja mais escuro como não tem laranja escuro eu faço isso aqui ó mesclo vermelho com laranja dá um efeito mais ou menos o que eu queria então já está valendo então adaptação aqui né porque geralmente a cor eu coloco no Photoshop mas aqui a gente gente tá de vez em quando eu gosto de colocar cor na mão é divertido então aqui o marrom como eu falei para vocês em cima do cabelo e aí é isso gente tá pronto o nosso tom foi ele de exemplo mas você pode usar as técnicas para qualquer personagem que você quiser se você tiver alguma sugestão de personagem para eu ensinar aqui para algum tipo de coisa que queira aprender só falar nós nos vemos nos próximos vídeos um abraço e até lá